À beira do abismo, a humanidade pende por um fio diante da iminente erupção de convulsões globais tão devastadoras que prometem redesenhar o mapa do mundo tal como o conhecemos. Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, transmitida através da confidente católica Jennifer, Estados Unidos, no dia 28 de janeiro de 2024. Meus queridos irmãos, antes de começarmos, por favor, comentem abaixo de onde vocês nos assistem. Qual país, estado, cidade? Esta ação simples cria uma imagem bonita de nossa comunidade, mostrando como pessoas de diferentes lugares, todas conectadas pela fé em Cristo, se reúnem de todas as partes do mundo. Além disso, reforço o apelo para que continuem a compartilhar as mensagens de alerta de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. É através da divulgação destas palavras sagradas que podemos acender a chama da conversão nos corações ainda adormecidos e guiar as almas para o caminho da salvação. Vamos agora à mensagem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo inicia sua mensagem nos dizendo Meus amados filhos, mantenham-se fiéis e íntimos de mim, pois eu sou Jesus. É unicamente por meio da fervorosa oração que vocês alcançarão as graças indispensáveis para superar a iminente convulsão que se propagará de uma nação a outra. Nações que hoje existem em breve não mais existirão, visto que segmentos da Europa experimentarão uma transfiguração. Supliquem, meus amados, supliquem pela paz. Implorem pela mansidão dos corações, pois existem inúmeros homens que almejam a guerra por terem se abstido de viver sob a égide da verdade. Na verdade, não há espaço para confusão, pois aquilo que vocês recusam reconhecer como verdade nesta existência não poderá ser refutado na vindoura. Rezem com uma intensidade nunca antes praticada, pois o momento decisivo aproxima-se rapidamente. Convoquem a legião de anjos para que os orientem e protejam. Roguem ao Espírito Santo que os assista na elucidação de minha vontade, a fim de que possam desempenhar suas missões nesta vida. Recitem o Rosário diariamente, pois é através de minha mãe que vocês serão conduzidos para mais próximo de seu filho, pois eu sou Jesus. Este mundo será completamente abalado, pois uma onda de luto iminente surpreenderá muitos desavisados. Tenho avisado meu povo de que a inocência de meus pequeninos está sendo usurpada e que o sacrifício dessas almas puras é a razão pela qual meu pai já não consegue conter sua justa cólera. O abismo ao qual a humanidade se encaminhou precipitará o tempo de advertência. É chegada a hora de reunir suas velas sagradas e rezar, pois não existe nada demasiadamente grandioso para a minha misericórdia. Avançem agora, pois eu sou Jesus, e mantenham-se em paz, pois a minha misericórdia e justiça triunfarão. Vosso Senhor Jesus Cristo falou. Rezemos, sagrado coração de Jesus Cristo e Imaculada Virgem Maria, Em meio à iminente chegada de tempos desafiadores, suplicamos com humildade vossa divina proteção e orientação. Que vossa luz guie nossos passos na penumbra e o manto de Maria nos abrigue, infundindo-nos coragem e serenidade. Rogamos por força para superar adversidades, mantendo nossa fé inabalável e nossa esperança viva, cientes de que, sob vosso olhar compassivo, somos conduzidos pelo caminho da sabedoria e do amor incondicional. Amém. Meu dever é informar, não convencer. Santa Bernadette Subirro Se você gostou deste vídeo, peço que compartilhe com seus familiares e amigos, comente suas opiniões abaixo e deixe o like. Que Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora os abençoe. Amém.